Podemos dizer que a Ferrari foi humilhada nas retas no GP de Miami. Nesse vídeo vamos fazer uma comparação bem legal na disputa de Leclerc, Magnussen e Verstappen com e sem DRS. É bem legal, fica aí. Esse vídeo é uma produção do canal Yelis Tenner, muito bom. Antes devemos lembrar que a Ferrari já admitiu que tem um pequeno problema de aerodinâmica em seu carro, que é necessário um acerto muito bom para que o carro fique minimamente bom para cada corrida. E isso reflete diretamente nas velocidades máximas alcançadas. Por exemplo, na classificação, sem vácuo, Leclerc foi um dos mais lentos na reta, enquanto o Carlos Sainz foi o mais lento. Informação passada, agora vamos lá. Aqui vamos acompanhar o momento em que o Leclerc ativa o DRS para ultrapassar Magnussen na reta oposta, a maior reta. Veja a dificuldade que ele teve, observe. Leclerc sai mais fechado da curva, isso faz com que Magnussen saia mais rápido da curva, perceba. Mesmo após o acionamento do DRS por parte do Leclerc, demora para ele conseguir ficar mais rápido que Magnussen. Consegue ficar mais rápido quando coloca o carro do lado, o carro de Leclerc começa a perder velocidade e assim ele quase não consegue ultrapassar o carro. Na verdade, Leclerc não conseguiu ultrapassar o carro de Magnussen na reta, só ultrapassou na frenagem, pois estava do lado de dentro e freou mais tarde. Aí ele conseguiu fazer a ultrapassagem. Perceba que nesse momento, no pico de velocidade do Magnussen, comparando com a do Leclerc, a diferença é de apenas 5 km por hora. Ou seja, Leclerc com DRS e no vácuo conseguiu apenas ser 5 km por hora mais rápido que uma Haas. Agora analisemos um outro lance. E na pequena reta dos boxes que também tem um DRS, é o Magnussen que está atrás do Leclerc e faz uma ultrapassagem, porém é bem diferente da do Leclerc. Perceba. Aciona o DRS Magnussen, já está mais rápido que Leclerc e repare que Magnussen ainda freou antes da reta. E pronto, Magnussen consegue ultrapassar completamente o carro de Leclerc ainda na reta, lembrando que era uma reta bem menor do que a reta oposta. E se compararmos o pico de velocidade de Leclerc e de Magnussen, a diferença é de 18 km por hora a mais para Magnussen, bem diferente da Ferrari. E agora nós temos uma outra comparação bem interessante também. Desta vez o Magnussen que está na frente, Leclerc atrás com DRS e o Verstappen também atrás com DRS. Ou seja, Leclerc com DRS no vácuo do Magnussen e Verstappen com DRS no vácuo de Leclerc. Veja agora a diferença de velocidade. Fizeram a curva. Verstappen bem próximo do Leclerc. Verstappen sai um pouco mais lento da curva, pega mais uma distância, mas ele consegue se aproximar. Perceba que o Verstappen ele tira o pé bem mais cedo que os outros carros da frente. Claro, o Verstappen não ia fazer um mergulho sobre dois carros, tudo bem. Mas a grande diferença está na velocidade máxima alcançada por esses três carros. Uma Ferrari no vácuo muito próximo e com DRS atingiu máxima de 330. Uma Red Bull também com DRS e no vácuo um pouco distante atingiu máxima de 346. E olha que o Verstappen parou de acelerar bem mais cedo do que a Ferrari. É muita diferença. Agora tem um momento talvez mais bonito do GP de Miami, onde Leclerc, na pequena reta dos boxes, na frente de Magnussen, que estava com DRS, também na frente de Verstappen, que também estava com DRS. Este é o momento que o Leclerc recebeu o passadão duplo. Repare que os dois carros, no vácuo e com o DRS, fizeram parecer que a Ferrari estava parada. É muita diferença. Magnussen pela esquerda, Leclerc pela direita. E os dois, ambos os pilotos ultrapassaram a Ferrari ainda na reta dos boxes. E agora, considerando o pico de velocidade alcançada por esses três carros, Leclerc, sem DRS, tudo bem, 282. Magnussen, com vácuo e DRS, 300. E Verstappen, com dois vácuos e DRS, 314. Ou seja, a eficiência da Red Bull para um carro sem DRS é de mais de 30 km por hora. E se compararmos com outro carro que está no vácuo e DRS, a diferença ainda é de 14 km por hora. Curta o vídeo e inscreva-se no 3TF1.